Começa amanhã na Câmara dos Deputados a análise da denúncia do presidente Michel Temer por corrupção passiva. Os deputados federais que embarcaram para Brasília na manhã de hoje no aeroporto de Congonhas em São Paulo tiveram que enfrentar a pressão de cidadãos para que votem a favor da denúncia. O ato foi organizado pela Central Única dos Trabalhadores e por movimentos sociais que compõem a Frente ao Brasil Popular. Os manifestantes ocuparam o saguão de embarque do aeroporto de Congonhas com faixas e cartazes contra Michel Temer e também contra as reformas trabalhista e da Previdência. Ao chegar, o deputado federal Walter Ioschi, do Partido Social Democrático de São Paulo, foi recebido com uma chuva de dinheiro falso. O governo está gastando bilhões para se manter no poder, não tem dinheiro nem para remédios, que está faltando nos hospitais agora. Dessa uma ação da CUT, junto com os sindicatos parceiros, para pressionar os deputados e senadores a votar no afastamento do presidente deles. O senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, que também passou pelo saguão do aeroporto, acredita que o governo não tem fôlego para barrar outras possíveis denúncias que possam ser apresentadas contra Temer. Acredito que apenas nessa primeira denúncia eles terão condições de reverter a segunda em diante e só um suicida votaria para salvar Michel Temer. O deputado federal Valmir Pracidelli, do PT de São Paulo, ressalta que neste momento a pressão dos brasileiros é fundamental. Nós queremos, evidentemente, que toda a sociedade participe, se mobilize, cobre os deputados e que a gente possa estancar essa sangria, tirar essa quadrilha que está governando o Brasil e retomar o país com eleição direta e com contra a crise do futuro.